MC Panda Eu gosto de batata Vem comer batata Eu gosto de batata Vem comer batata Aqui tem batatinha Batata frita Vem comer batata Mas não é barata Eu gosto é de batata Batatinha frita Você gosta de batata Você é uma batatinha Vem comer barata Opa é batata Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com macainha Vem comer batata E não é barata Vem comer batata Batatinha frita Você não gosta de batatinha Eu quero é que você saia E vai comer latinha Vem comer batata Batatinha frita Vem comer batata Batatinha frita Eu sou uma batata E quero mais batata Não vai confundir Eu com uma barata Eu gosto é de batata Batatinha frita E se você não quer Vai comer latinha Sou uma batata Batatinha frita Eu gosto é de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Se você não gosta de batata Que comer lata Vai comer lata Porque eu como batata Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Você não gosta de batata Vai comer latinha Você não gosta de batata Vai comer latinha Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Pode ser com molho Ou com uma carninha Eu gostei de batata E ninguém me impede Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Batatinha frita Se você não gosta de batata Vai comer barata Eu gostei de batata Batatinha frita Eu gostei de batata Não confunde com barata Eu gostei de batata Eu gostei de batata Eu gostei de batata